Olá pessoal, sou Ana Maria. Hoje nós vamos falar sobre o que se aprende no terceiro ano do ensino fundamental 1 dos anos iniciais. Você sabe? Você que é professor, me acompanha. Você que é pai, que tem filho com 8 anos, entrando agora no terceiro ano do ensino fundamental. O que seu filho vai aprender, né? Passa esse vídeo aqui, manda ele pra todos os pais dessa série, porque é legal vocês terem essa noção do que vai ser cobrado das crianças e em que você pode ajudar, tá? Vou contar aqui hoje pra vocês. Não esquece, inscreve aqui no canal, ó, clica no vermelhinho, inscrever, clica no joinha, já curte esse vídeo, no sininho também, pra todas as vezes que eu soltar um vídeo novo você receber aí na sua casa. E aqui, ó, meu Instagram, dia a dia na escola oficial, vai lá, conversa comigo, me manda lá um direct, me segue lá também, a gente conversa lá, é mais fácil. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, né, da sua sugestão aqui, que é bem legal, tá bom? Vamos lá, sem enrolação, o que se aprende no terceiro ano, você sabe? Vou te falar agora. Gente, terceiro ano do ensino fundamental 1, nossa, do ensino fundamental 1, ou anos finais, anos iniciais, anos finais são do sexto ao nono ano. Antigamente chamava fundamental 1, agora tá falando, tá falando anos iniciais, mas é tudo a mesma coisa. Terceiro ano, o que que se aprende? Bom, primeira coisa, quando um professor de terceiro ano recebe uma criança, subintense que o ano anterior tenha desenvolvido determinadas competências. O que que, o que que se espera que a criança, como se espera que a criança chegue lá no terceiro ano? Primeiro, que a criança esteja lendo de maneira corrente, que ela consiga já interpretar, né, pelo menos um pouco, lir a frase. Que a criança já esteja com uma organização no caderno. É normal, lá no começo do segundo e no primeiro, é normal a criança escrever numa página, pula duas, escreve mais uma, pula duas. No terceiro ano isso já não pode estar acontecendo mais, a criança tem que estar escrevendo numa página, virando, escreve no verso, depois na outra. Tem sempre que começar da esquerda pra direita, tá, a criança não pode escrever da direita pra esquerda, é sempre daqui pra lá, direita pra esquerda. Então existe uma sequência que tem que ter sido muito bem trabalhado até o segundo ano. A letra da criança, normalmente até o segundo ano, tem dia que tá grande, tem dia que tá pequeno, normal. No terceiro ano não, já é uma letra uniforme, já tem letra maiúscula, letra minúscula. Muitas escolas têm dúvida quando trabalhar a letra cursiva, por exemplo. A letra cursiva, ao meu ver, a gente trabalha quando a criança é alfabetizada. Se ela foi alfabetizada no primeiro ano, eu começo a letra cursiva no primeiro. Se a criança, se a turma inteira tá alfabetizada no segundo ano, eu começo no segundo ano. Mas lá no terceiro, subentende-se que a criança não esteja mais escrevendo bastão. A criança já esteja escrevendo letra maiúscula, letra minúscula. Por quê? Porque no terceiro ano a gente termina esse, a gente fecha esse quadro de alfabetização. O terceiro ano, gente, ele é o momento pra estruturar tudo aquilo que foi trabalhado nos anos anteriores. No primeiro, no segundo ano e lá na educação infantil, lá o de cinco anos, tá? Cinco anos da educação infantil, o último ano da educação infantil, o primeiro e o segundo. No terceiro a gente amarra essa alfabetização. Então, como? A criança já tem que estar fazendo letra maiúscula e minúscula. E quando eu emprego isso? Peraí, todo início de frase, letra maiúscula. Todo nome próprio, letra maiúscula. Parágrafo, tem que ter um espacinho da margem. Por isso é importante a escola orientar os pais que quando for comprar um caderno pra criança nessa idade de alfabetização, sabe aqueles caderninhos de broxura que tem, inclusive, aquela linha do lado que é a margem? Tem que ter aquilo pra criança ter a noção do espaço que ela tem que deixar de dois dedinhos pra fazer a letra maiúscula. Começar o texto com letra maiúscula. Todo texto tem que ter começo, meio e final. Toda essa estrutura gramatical já começou a ser trabalhada lá no segundo ano. No terceiro ano ela é saturada. Ela é trabalhada e muito. Estrutura do texto, criatividade, refazer o texto. Olha, eu não entendi esse trecho. O texto tem que ter começo, meio e final. Tem muitas ceninhas pra criança escrever as cenas e montar história. Fazer a sua história. A gente faz o começo, meio e a criança faz o final da sua história. Gente, terceiro ano é texto, texto, texto e mais texto. A criança tem que escrever muito. A criança tem que ler muito. Tem que ter alguém pra tomar leitura dessa criançada desde o primeiro, segundo, terceiro ano. Tomar leitura como? Fichinhas de leitura, tá? Criança tem que ter alguém na escola, uma bibliotecária, alguém. Ó, você leva essa fichinha de leitura pra casa. Prepara. Quando voltar no... Amanhã ou voltar sexta-feira, sei lá, agenda um dia. Você vai ler pra mim. Então você tem que preparar essa leitura na sua casa. Ler várias vezes. Ler pro seu pai, ler pra sua mãe. Eu falava que li até pro cachorrinho. Mas tem que ler bastante. Porque pra mim você vai ter que ler de maneira corrente e falar o que que tá falando aqui. Essa leitura, gente, isso é toda semana até o quinto ano. A criança tem que ler muito. Tem que ter alguém pra tomar leitura. Tem que ter ficha de leitura. Tem que ter incentivo de uso de biblioteca. Tem que ter aula de biblioteca. Alguém lendo pra essa criança no terceiro ano, semanalmente. Eu lembro que eu tinha livros de historinha. E livros assim, quase sem ilustração. Chama Histórias da Carochinha, o meu livro. E esse livro, eu lia pra eles todos os dias. 20, 15 minutos antes de terminar a aula. Eu mandava todo mundo guardar tudo. Sentava na carteira. E eu mandava fechar o olho, abaixar a cabeça, só pra me escutar. E imaginando a história na cabeça deles. Gente, era um sucesso. Porque a sala tava super quieta. Todo mundo de olhinho fechado. Imaginando a cena na sua cabeça. Você tá incentivando imaginação. Você tá incentivando curiosidade. Você tá dando ideia. Você tá ampliando o vocabulário dele. É tudo de bom. Então, isso é fundamental no segundo e no terceiro ano. Leia todos os dias. Leia histórias. Reformula o texto. Refazer o texto. Pegar o texto de uma criança. Refazendo o quadro. Analisando esse texto. Olha, o que que faltou aqui? Essa palavra tá escrita errado. Como que tem que ser? E aí, você vai trabalhar as dificuldades ortográficas. Semanalmente. Como assim? Você tem que trabalhar, por exemplo, S entre vogais e tem som de Z, por exemplo. Casa. Casa escreve com S e não com Z porque tá entre vogais. Quais outras palavras que estão entre vogais e tem som de Z? E aí, você vai trabalhar e vai colocar essas palavras na parede. Porque essas são palavras de natureza visual. A criança precisa decorar. Porque o som é dizer. E, no entanto, escreve com S. Então, são palavras de natureza. Existem palavras de natureza auditiva e palavras de natureza visual. Você precisa identificar, saber. Existe, inclusive, uma listagem. Quais são as palavras de natureza auditiva? Quais são as de natureza visual? E, nessas palavras, numa semana, você trabalha. Cada semana, você trabalha uma dificuldade. Isso, ao longo das 40 semanas. Que, né? O ano letivo é formado de 40 semanas. Você trabalha uma dificuldade por semana. E eu me lembro que, na sexta-feira, eu fazia o bingo. O que é o bingo? Era uma brincadeira. Era um jogo das palavras estudadas na semana. Eu selecionava as palavras que a gente estudou durante a semana. Que estavam fixadas na parede. Tirava todas. Dobrava e sorteava uma delas. Pra gente montar no bingo. E, depois, eu fazia a brincadeira do bingo. Tirava a palavrinha. Falava, quem tem essa? Marca. Quem tem essa? Marca. Se ele escreveu todas as palavras certo, bingo. Eu dava um pirulito. Eu escrevia parabéns. Eu colava adesivinho de estrelinha. Gente, era um sucesso. E, as palavras que eles escreveram erradas. A tarefa era copiar três vezes cada palavra que eles escreveram erradas. Escrever de maneira correta. Por quê? Porque não ficou fixado o trabalho que foi feito durante a semana. Gente, terceiro ano é isso de fevereiro a dezembro. A parte de português é maçante mesmo. É leitura, leitura, leitura. Escrita, refazer. Cria jogos ortográficos pra ficar um negócio mais divertido, mais leve, tá? Conteúdo. Ler e interpretar informações expressas em diversas situações e diferentes configurações. Ele tem que identificar. Isso aqui é uma receita de bolo. Isso aqui é uma bula de remédio. Isso aqui é uma história. Ele tem que identificar os tipos de textos diferentes que existem na sociedade. Realizar cálculos orais e escritos de multiplicação e divisão. Porque no terceiro ano você já começa a ter a noção da divisão e da multiplicação através do concreto. Sempre através de material concreto. Estimar e comparar grandezas. Compreender a noção de espaço público, privado e nos grupos que compõem uma sociedade. Identificar a sociedade. E aí você trabalha a cidade. Quais são os bairros da cidade. Eu me lembro que eu alugava uma van e a gente andava de... Numa tarde inteira a gente ia em todos os bairros. A gente ia nos pontos turísticos da cidade. A gente fazia um tour e um piquenique. Aqui era no parque da Inhumas, né? Que tinha lá. Que tem ainda. Mas hoje tem outro parque. Hoje tem outras coisas. Mas na época só tinha esse parque pra gente ir. Então a gente fazia um piquenique. Fazia um tour pelos bairros e ia lá e fazia um piquenique. Continuava o tour e depois voltava pra escola. Então a criança, ela via a cidade como se ela fosse num drone aqui em cima. E olhava a cidade, né? De baixo assim. Identificando os bairros, o mapa, tudo certinho. Isso é importante pra noção de espaço. Pra que depois ela entenda onde que tá o Brasil. Onde que tá a América do Sul. Onde que tá tudo no mundo, tá? Vamos lá. Perceber o papel da ciência e da tecnologia na vida cotidiana e de seus impactos na sociedade. Gente, a sociedade só evolui através da curiosidade. Quando essa criança tá curiosa com alguma coisa. Peraí, eu tô com um problema na minha rua que eu preciso resolver. Na minha rua a gente não tem luz. Por quê? Eu tenho um problema. E aí ela vai ter que arrumar soluções pra conseguir levar energia pra aquela rua, pra aquela casa dele que tá sem energia. Então, isso é despertar curiosidade. Isso é fazer a pessoa sair do seu quadrado e ir além. É essa a função da escola. É a gente pensar fora da caixinha. É a gente criar alunos curiosos, alunos autodidatas, alunos que estão afim de... Sabe? Alunos que cresçam, que pensam além do que a grande maioria tá pensando aí. Identificar e reconhecer os fatores fundamentais da manutenção da vida. Gente, pra gente viver, nós precisamos dormir, precisamos comer, precisamos nos alimentar direito, precisamos... Noções do dia a dia da vida. Isso a criança precisa entender. Se eu for comer só salgadinho, será que eu vou ter saúde? Não vou. Então, ela precisa entender a função dos alimentos, a função que vitaminas tem em cada alimento. Por que que é importante eu dormir? Por que que o sono me faz aprender no dia seguinte? Essas relações, ela precisa entender como que funciona pra que ela dê valor à vida dela e cuide do seu corpo e cuide da sua vida. Conhecer o próprio corpo descobrindo suas capacidades de limites através de jogos e brincadeiras. Aqui, a criança fecha aquilo que eu falei nos outros vídeos, que é a noção espacial. Às vezes, a criança fazia assim com o braço e batia na cabeça do colega porque não tinha noção do tamanho do braço dele. Lembra que eu falei isso lá no primeiro ano? Aqui, ele já tem essa noção de espaço, ele começa a jogar futebol, mas aí ele vai com a intenção de realmente tirar o parceiro e pegar a bola. Ele tem a noção do espaço e do limite que ele tem ali pra ser trabalhado. Isso é trabalho ao longo prazo. Que a criança precisa brincar pra entender, tá? Então, essa noção do próprio corpo, função de cada parte do corpo, aqui ela já tem. Certinho? Terceiro ano, acabou a fabetização. Agora é conhecimento. O que se aprende no quarto e quinto ano? Próximo vídeo, me aguarde. Tchau! Tchau! Tchau!